Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos ao Último Você na TV deste ano de 2022. Eu estou bem aqui na Rua Amazonas, nessa decoração maravilhosa natalina e aproveitando para refletir um pouco sobre o ano de 2022 e, claro, aqui com a minha agendinha para fazer já as minhas projeções para 2023. Eu não sei você aí de casa, mas eu tenho esse hábito de sempre reavaliar o meu ano que se passou e já pensar quais serão as minhas metas para o próximo ano. E é esse o convite que eu te faço nesse Você na TV. A gente vai revisitar algumas entrevistas, conhecer também uma nova história e, ao final, a gente vai deixar aqui os nossos votos, os nossos desejos e metas para o próximo ano. Neste ano de 2022, muitas histórias foram contadas aqui no Você na TV. Passamos por lugares incríveis, conhecemos gente de todo tipo. Falamos do meio ambiente, saúde, cultura, esporte, lazer, turismo, educação, empreendedorismo e conhecemos lares e entidades que acolhem com amor seus assistidos. Foi muito lindo compartilhar cada história dessa com você que nos acompanha. E para a gente finalizar com o Chave de Ouro, o Você na TV de hoje vai trazer uma nova história e também fazer um resgate de uma super entrevista que nós tivemos aqui no nosso programa. Hoje, o tema do Você na TV é ressignificar. Claro, nós estamos falando de fim de ano, estamos falando de votos de renovação, de desejos para um próximo ano e, claro, de querer tudo novo de novo. Eu tive a honra de me conectar com várias pessoas ao longo deste ano de 2022. Trazer aqui para você histórias incríveis de transformação de vida. E essa que nós vamos conhecer agora é uma história que ressignificou a dor e que trouxe um sentido novo à vida e também transforma a vida de outras pessoas. Dá uma espiadinha. Um projeto que nasceu em meio à dor, ou melhor, num caminhar lento e profundo para aprender a lidar com a perda e a saudade. O projeto Flor é Vida nasceu da necessidade de continuar a viver, da força para lidar com o luto e do apoio que Adriana e seus pais encontraram para manter vivos na memória aqueles que fizeram parte da história deles. O projeto surgiu em 2000, a funcionar mesmo em 2020, mas a ideia começou em 2019. Eu perdi meu marido, eu perdi minha filha num acidente de carro, em dezembro de 2018. Por muito tempo eu não ia ao cemitério. Meu pai que ia, meu pai que colocava flores no túmulo deles. E mais ou menos em maio de 2019, eu comecei a mexer com flores. E daí eu falei para o meu pai, olha, eu vou pintar vaso e você vai colocar no túmulo deles, do meu marido e da minha filha. Meu pai fez isso, colocou no túmulo do meu marido, da minha filha. E o tempo foi passando, eu fui melhorando, fazendo os vazinhos e tal. E aí meu pai disse, olha, o túmulo dele está muito bonito, muito bonito, mas acaba destacando comparado ao que tem em volta, né? E aí eu pintei uns vazinhos a mais e pedi para ele colocar nos túmulos que ficavam ao lado, para dar um pouquinho de vida ali para um lugar que é completamente sem vida, né? E aí ele foi, levou. Eu tive coragem de ir a primeira vez, eu fui perto de finados, vi. E quando eu vi aqueles vasos, eu vi que, de alguma forma, aquilo esquentava o coração, de quem via, né, um amor tão grande para aqueles que se foram, um carinho tão grande. Porque, na verdade, para quem fica, é o que dá para fazer, né? Num local que acaba sendo muito mais simbólico, né, do que qualquer outra coisa. Foi nas visitas semanais que Adriana e seus pais faziam ao cemitério, que foram percebendo a quantidade de vasos de barro que eram descartados. E o mais importante, a necessidade de se prestar uma homenagem àqueles que foram importantes na vida de alguém. E aí, meu pai percebeu que o pessoal descartava vazinhos de barro. Eu comprando vazinhos para levar para eles, para levar para os túmulos vizinhos, e meu pai descobriu que eles jogavam fora. Então, conversamos com os funcionários, né, do cemitério, e eles falaram, olha, se vocês quiserem levar embora, é um favor que vocês fazem. E aí, então, vamos, vamos levar, vamos pintar e vamos devolver. E nós ficamos por um tempo, vamos devolver com o quê? Que tipo de flor, né? No túmulo do meu marido e da minha filha, eu sempre coloquei flor natural, mas aí eu vou todo domingo e eu troco. Não teria possibilidade de fazer isso nos outros túmulos. Então, ah, vamos fazer flor artificial. A princípio, a ideia, ah, vamos comprar flor. Ah, mas a gente vai comprar? Se a ideia, né, do projeto é ressignificar, então, por que não ressignificar alguma coisa? Como eu já sabia fazer flor de EVA, a gente acabou juntando tudo, né, e acabou dando muito certo, porque a ideia mesmo do projeto é dar um significado para aquilo que a gente tem em mãos. Então, já que a gente tem esses vazinhos, por que não dar uma nova cara para esses vazinhos, né? O cemitério foi porque é um lugar triste, é um lugar que eu falo, ninguém vai ao cemitério porque quer ver coisa bonita, porque quer passear, né? A gente vai, como eu falei, é simbólico, é da nossa cultura fazer essas visitas e é da nossa cultura levar flores. Mas eu estou bem, eu estou viva, eu tenho condições de levar flores, mas tem muitos que já se foram que nem tem mais familiares, não tem nada. Essas pessoas, todas que estão lá, elas tiveram a sua história, cada um da sua forma, mas todo mundo teve. Então, a ideia foi exatamente essa, vamos levar flor, né, vamos levar amor de uma forma ressignificada para um lugar, né, que muitas vezes só nos remete a dor, tristeza. Ressignificar vasos de barro que seriam descartados no cemitério parecia, a princípio, algo simples. Mas foi sobre esse propósito que ambos depositaram todas as suas esperanças e crenças de que tudo é possível quando se pratica a escuta, o amor e a empatia pela dor do outro. É um momento muito rico que foi na nossa vida, uma experiência, assim, maravilhosa, que a gente, em família, a gente senta ali, a gente conversa, a gente ri, a gente, às vezes, ouve música e, às vezes, a gente reza. Né, bem, quantas vezes nós rezamos o terço ali. Cada um desempenha uma função nesse projeto. Um risca, outro corta, monta, finaliza, pinta. E o mais importante é que, nesses processos, é possível colocar para fora o que se sente por dentro. E assim ir curando, aos pouquinhos, as feridas da vida. Um ajudando o outro. É, foi através da minha filha, né, que estava passando por um momento difícil e a gente também. Então a gente se uniu. Ela que bolou tudo e foi ensinando os velhos aqui, né. E foi passo a passo as coisas, né. Mas, mais por influência dela, né. Nunca na minha vida eu fiz isso. Eu, por exemplo, gosto de mexer com artesanato, com madeira, essas coisas, né. Mas, flor, nem pensar. Em um post publicado nas redes sociais em 2020, Adriana diz, Não tem como superar a perda dos meus amores, dos meus sonhos, dos planos, da vida que tínhamos juntos. Mas posso ressignificar. Eles possuem morada eterna em meu coração. E ainda posso continuar. A vida coloca desafios pra gente, né. E eu entendi desde o início que a palavra superar, né, quando a gente enfrenta algum processo de luto, ela é... Ela não existe, né. A gente supera muita coisa, mas a gente não supera perdas das pessoas que são amadas por nós. Mas a gente consegue ressignificar a existência dessas pessoas na vida da gente. Então, era a única forma, é ainda, a única forma que eu consigo mostrar o meu amor que eu tenho por eles, né. Mesmo eles não estando. E agora a gente vai conferir um pouco de cinema com a nossa estudante de publicidade e propaganda e estagiária aqui da Rádio TV Unifev, Bárbara Pádua. É com você. Seja muito bem-vindo ao meu último Se Liga. O meu nome é Bárbara Pádua e eu apresento o quadro da TV Unifev que te deixa por dentro das principais novidades sobre filmes e séries. Se liga aí. Desde clássicos como o Grinch até os lançamentos mais fresquinhos, os filmes com a temática natalina sempre ganham um espacinho no coração de muita gente. E hoje eu vou recomendar para você assistir alguns filmes de Natal. E eu começo falando sobre Uma Quedinha de Natal, que é o filme de comédia da Netflix estrelado por ninguém mais, ninguém menos que Lindsay Lohan. Sierra Belmond é a herdeira de um empresário hoteleiro. Certo dia, ao ser pedida em casamento por seu atual namorado no topo de uma montanha, ela sofre um acidente e perde a sua memória. Para sua sorte, o dono de uma pousada local, Jake Russell, lhe presta socorro e auxílio durante a sua recuperação. O homem enlutado após o falecimento da esposa, pai de uma filha pequena, aos poucos abre o seu coração para uma nova aventura romântica tocado pelo clima natalino. A comédia romântica O Diário de Noel é uma adaptação do livro Best Seller de mesmo nome lançado em 2017. O filme liderou o top 10 da Netflix, sendo muito recebido pelo público. O filme acompanha a história de Jake, um autor renomado que retorna para sua cidade natal após 20 anos ausente. Enquanto organiza os documentos da herança de sua falecida mãe, ele encontra um diário que pertence a alguém chamado Noel. Ao ler as páginas do achado, ele descobre no conteúdo revelações acerca de seu passado e de uma desconhecida chamada Rachel. Lado a lado, ambos partem em uma busca pelo dono do item, mas são surpreendidos pelo despertar de sentimentos um pelo outro durante a investigação. É a casa dos Turner, não é? É um pouquinho complicado, mas eu estou tentando encontrar minha mãe. Ela morou aqui e trabalhava para eles. Ela trabalhou para os meus pais? Pelo que eu sei, na verdade, era a babá. Agora eu te conto sobre a animação Klaus, que faz uma releitura da lenda do Papai Noel e que se tornou a favorita de muita gente desde o seu lançamento lá em 2019. Foi uma animação que, além de tudo, recebeu indicações ao Oscar como melhor animação. Klaus conta a história do soberbo e narcisista carteiro Jesper, enviado para trabalhar em um vilarejo remoto como prova final de sua competência. O local, no entanto, é habitado por moradores hostis e marcado por conflitos entre famílias fundadoras rivais. Com a ajuda de um solitário e soturno fabricante de brinquedos, Klaus, a vida na pequena cidade é transformada pela entrega de brinquedos às crianças residentes. Querido Sr. Klaus, eu vou com você. Bora? O Sr. Klaus é o máximo! O Klaus? Mas e eu? Ai! Que trouxa! Ah é? Se eu sou trouxa, então você, você, você... Você tá longe demais, deixa pra lá. Agora, entrando no tópico filme nacional, eu te conto sobre o filme O Natal Cheio de Graça, que liderou o top 10 da Netflix aqui no Brasil. A comédia romântica conta a história de Carlinhos, um rapaz que ao descobrir a traição de sua atual namorada, faz a espalhafatosa graça se passar por sua acompanhante na festa de Natal de sua família recatada. Opa! Precisamos preencher o Carlinhos com o espírito de Natal. Oh, 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 oh! Um, dois, três, ah! E essas foram as recomendações de filme da semana. E aqui eu também encerro a minha jornada no Se Liga e como estagiária da Rádio TV Unifev. Eu agradeço a você e a sua companhia que tem me acompanhado nesses últimos anos. Espero que você tenha gostado e não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que você achou, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal da Rádio e TV Unifev. Tchauzinho! Vocês viram, né? O Se Liga de hoje é em tom de despedida. Infelizmente, infelizmente também, né? A nossa querida estagiária Bárbara Pádua vai alçar novos voos. Estamos todos aqui muito felizes por esse novo caminho que vem pela frente. O seu estágio está encerrando. Então, nós desejamos a você, Bárbara, muito sucesso e muita luz na sua caminhada e agradecemos por todo esse período que passou aqui ao nosso lado. E já deixo também o convite, viu? Para você que está aí nos acompanhando, nos assistindo, se tiver interesse em estagiar aqui na Rádio TV Unifev. Nós vamos deixar aqui o nosso telefone, entre em contato, fale com a gente porque quem sabe pode ser você talvez apresentando o Se Liga aqui com a gente também. Nós vamos por um rápido intervalo, mas já já a gente volta com o nosso Você na TV especial de fim de ano. Não saia daí! Música Música Pessoal, Você na TV está de volta e olha só, já estou aqui com a minha cartinha pro Papai Noel que eu vim deixar na casinha dele, que é pra não correr o risco dele esquecer o meu presente nesse Natal, viu? Pra quem tá chegando agora, esse programa é especial de fim de ano. Você na TV de hoje está falando sobre ressignificar. Você sabe o significado dessa palavrinha? Ela significa que a gente deve dar um sentido novo à nossa vida. Pegar às vezes algum evento que nos aconteceu ou então alguma pessoa e dar um novo significado a esse evento na nossa vida. Virando talvez uma chavinha que pode nos projetar pra um futuro ou talvez até fazer com que a gente possa mudar a vida de outras pessoas. No bloco anterior a gente contou a história da Adriana, que inventou o projeto Flor é Vida, que nasceu em meio à dor e hoje transforma a vida de outras pessoas. Neste bloco a gente vai resgatar a entrevista do Danilo Germano, que é b-boy, tem uma linda trajetória na dança. E claro, a sua história de vida, que ele ressignificou também em meio a muitas dificuldades, hoje transforma a vida de outras crianças. Então vem comigo conhecer essa história. Eu estou aqui com o Danilo Germano, que é b-boy e tem uma super história pra contar pra gente, né Danilo? Com certeza. Como a Nádia acabou de agora anunciar sobre o Breaking, a história do Breaking em Votoporanga. Danilo Germano é envolvidaço, que sou eu mesmo, né? E feliz com o Grafite, que faz parte do Hip Hop aqui, a família Arte Sem Limite. Então senta aí, pega uma pipoca, uma Coca-Cola, uma Guaraná ou uma água e veja a história do Breaking em Votoporanga. E nem foi combinado, né? Você nem sabia que a gente ia... Não, 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 não. Fazer, falar aqui, né, no Grafite, que é do Edgar Andreata, um super artista que nós temos aqui em Votoporanga. Super ativo em várias causas também. Você está, inclusive, com a camiseta. Sim, com a camiseta Arte Sem Limite. Isso. E está muito ligado, né? O Hip Hop, é o Grafite, é o Break. Fala um pouquinho pra mim, como que, pra gente trazer pra galera de casa um panorama geral de como que isso chegou aqui no Brasil. Certo. O Break, né, eu tenho o costume de dizer assim que é uma capoeira norte-americana. Tem saltos, mortais, mas só que começou nos Estados Unidos, né? Entre ali os anos 70, com o DJ África Bambata, também com o Eric e os demais. Na verdade, é uma dança que substituiu a violência, né? Porque os jovens negros dos Estados Unidos, do bairro Bronx, Brooklyn, havia uma pobreza ali... Extremo. Extremo. Então a pobreza, tipo assim, gera violência. E eles viram que brigando um contra o outro não ia levar ao lugar nenhum. Com a música do James Brown, eles vendo o James Brown dançando, acharam por bem de trocar a violência com a dança, mas continuando a batalha. Então o Break veio de uma batalha. Há o Breaking, o Grafite, o DJ e também o Rap, que é o Ritmo, a Poesia, o MC, Mestre de Cerimônia. Então, esses quatro elementos são o Hip Hop. Faltou um, não existe o Hip Hop. Tem que ter os quatro. Nossa, que interessante. Então, com o estilo Hip Hop, com os filmes também de Breaking, acabou chegando aqui no Brasil, por volta ali de 80, comecinho dos anos 80, ali na São Bento, com a Backspin e as outras equipes. E assim explodiu ao Brasil inteiro e chegou aqui em Botuporanga, bem no comecinho dos anos 90, o Breaking e também os demais elementos, que é o Rap, Grafite e o DJ. Chegando aqui, chegando a nossa vida, o Breaking. Por isso que hoje nós estamos aqui falando sobre essa cultura linda. E como que o Danilo teve contato, assim? Como foi o seu primeiro contato? Ó, meu primeiro contato com o Breaking foi na favelinha do Ipiranga, conhecida como a São João, aqui na zona sul de Botuporanga. Uma tia, né, uma tia minha, que é uma tia mãe, Maria das Dores Germano, ela trabalhava no orfanato, né, que o orfanato se chama Larfrianaldo. E nesse orfanato havia muitas crianças da rua, desde crianças de São Paulo, Tietê, Fernandópolis e outras cidades. Ali eles iam acolhendo as crianças, como tem ali o Emerson, o Isaac, que foi, pegaram eles debaixo da ponte. Juntando todas essas crianças, havia uma equipe por nome de Albatroz. Nós vimos essa equipe dançando na rua Amazonas, na cidade aberta, perto do Natal, eles fazendo a cultura, coisa assim. Quando nós vimos eles dançando na, fazendo roda de break, dançando ali o Albatroz, nós achamos por bem de montar uma equipe. A equipe se chamava Demos Funk, os garotos do lar. E sem ter internet, sem ter nenhuma televisão direito, se tivesse também televisão naquela época ali, não havia break na televisão, com a inspiração mesmo dos artistas de Botuporanga, nós começamos a montar nossa equipe e dançar ali no Larfrianaldo, no tapete vermelho. Por que o tapete vermelho? Era o tapete dali da sala da casa da tia, da tia Maria. Mas pegava o tapete e levava lá fora, colocava a música do Racionais, a voz ativa, porque a música do Racionais Voz Ativa, tá dizendo assim, você tem voz, não interessa onde você está. Usa essa voz através da dança ou através do grafite, não interessa. Eles têm que te ouvir, não importa onde você esteja. Então, curtindo o Racionais naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, tá aí de DJ1 com a música Nada Pode Me Parar, Sou do Hip Hop e outras músicas que eram dessa época dos anos 90, finalzinho do 80, foi de onde que surgiu o Danilo Germano no mundo do breaking. E também o meu irmão dançava breaking. Só que aí ele me acolheu, tipo, não, você não precisa ficar só ali no Lar, eu vou te levar pra outros lugares que eram os campeonatos, na época, que eram os baile black dos anos 90. Nossa, é muita história. E dá pra perceber que tem toda uma emoção e uma singularidade em cada detalhe disso, né? Com certeza, com certeza. Porque a dança, o breaking na minha vida, ela foi a minha educação. Não consigo imaginar sem ela, né? O que seria do Danilo Germano? Porque com a dança, eu ganhava respeito. Com a dança, eu sabia trilhar o meu caminho, eu sabia que o que eu queria, como hoje eu trabalho com as crianças, é o que eu passo pra elas. Eu me lembro que quando eu ia para os campeonatos, antigamente, não havia campeonato mirim, não havia campeonato de crianças. Eu duelava contra os adultos mesmo. E quando eu conseguia ganhar algum campeonato, eu me lembro quando eu voltava pra favela da São João, no dia seguinte, num domingo, onde nós íamos pegar sopra pra comer, que tinha pessoas que iam doar sopa naquela época, na fila, pra eu pegar sopa, eu lembro as mães, pais, crianças, agradecendo por ter ganhado aquele campeonato e ter reapresentado a favelinha da São João. Nossa, que legal. E eu fico até emocionada de... Sim, eu também. De você contar isso, porque assim, só quem é preto... Só quem é. Entende como é ver outro preto... Sim, narrando essa vitória. Assim vendo, né, narrando essa vitória. E quão importante que deve ter sido pras crianças daquele momento, daquele lugar, te ver trilhando um outro caminho, né. Então, eu acho que assim, e a tua missão de vida hoje, acho que é com base nisso, né. Sim, falou a palavra certa, missão. A missão, o Danilo Germano, juntamente com o Edgar, o Arte Sem Limite, que eu tenho um projeto que chama Vivo da Arte. E na arte, vivendo e aprendendo. Esse é o projeto que eu trabalho com as crianças. É pura vida. E agora eu estou aqui, ao lado de uma das figuras mais pop e emblemáticas deste dezembro, depois de Jesus Cristo, viu, Noel? Aqui com o nosso Papai Noel, pra gente chamar quem? Pra falar sobre o mundo pop pra nós? Ela, Maggie Monteiro. Chega mais! Olá, pessoal! Chegando o Mundo Pop, pra você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo das celebridades. E Marcos Palmeira alertou seus seguidores de uma fraude usando seu nome nas redes sociais. A imagem do ator foi usada indevidamente para promover e vender um tratamento para a próstata. O golpe diz que o ator curou o prostatite com o medicamento. E a página falsa usa a logomarca do portal de notícias G1 do Grupo Globo para enganar o leitor. Além disso, usa uma montagem que Marcos Palmeira participou de um evento da Anvisa para divulgar o tal produto. A notícia falsa traz ainda um relato de Marcos Palmeira em que o ator teria dito que passou por noites de insônia e problemas de incontinência urinária. O site redireciona o leitor por meio de links para comprar o tratamento. Marcos Palmeira desmentiu tudo e disse que nunca teve problema de próstata e que não fez uso do remédio divulgado. E nem participou de um evento da Anvisa para tratar do assunto. O ator disse que tomou medidas contra a fraude e que já acionou seus advogados. Girando o nosso mundo pop, a atriz Fernanda Montenegro decidiu não renovar o seu contrato com a Globo. Ela estava escalada para um papel em Terra Vermelha, próxima à novela das nove, que estreia em abril. Mas, aos 93 anos, não pretende mais encarar o ritmo intenso de uma produção de novela. Longe de pensar em aposentadoria, ela vai se concentrar em filmes. Fernanda completaria, em 2023, 50 anos desde a sua primeira aparição na Rede Globo. Ela estreou na emissora em 1973. A contratação para valer, porém, só veio nos anos 80, a partir de Baila Comigo. Ele rendeu inúmeros papéis memoráveis. Sua última produção na Globo foi um episódio de Amor e Sorte, de 2020, passada durante a pandemia, em que contracenou com a filha Fernanda Torres. E agora, falando do mundo da música, a cantora Rihanna mostrou o filho pela primeira vez em sua conta no TikTok. O bebê é fruto do relacionamento da cantora com o rapper Asaf Rock. As imagens eram esperadas pelos fãs, pois os artistas mantiveram os primeiros meses de vida do filho sob privacidade. E o nome da criança, por exemplo, ainda não foi revelado. Rihanna se sentiu obrigada a mostrar o rosto do filho em um vídeo publicado no TikTok. É o que disse um jornalista no Twitter. O repórter disse que a cantora teria entrado em contato com ele após paparazzis tirarem fotos da criança sem autorização. Os fotógrafos iriam publicá-las contra a vontade dos pais. E ela decidiu, então, fazer a publicação antes. E é linda a criança, né? Esse foi o nosso Mundo Pop de hoje. Você sabe, aqui você fica por dentro de tudo que está rolando no mundo dos famosos. Até a próxima. Te espero. Aquele abraço. E é isso aí, gente. O Você na TV de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse ano de 2022 foi um ano incrível. Nós conhecemos histórias maravilhosas. Visitamos lugares lindos aqui na nossa cidade. E eu queria muito, em nome de toda a equipe, Rádio TV Unifev e também a nossa equipe do Você na TV, agradecer demais pela sua participação, pela sua audiência e pelo apoio que nos dá sempre. E claro, 2023 tem muito mais. Tem muita história pra gente contar. E eu não quero contar essa história sozinha, não. Se você, aí de casa, estiver assistindo esse programa hoje e conhecer uma pessoa com uma história bem bacana ou então um lugar que merece aparecer aqui no Você na TV, entre em contato com a nossa equipe. Vamos escrever essa programação juntos em 2023. Eu conto com a sua participação. Um excelente fim de ano pra todo mundo. Um Natal muito iluminado. E um ano novo cheio de novas ideias, novos projetos e muitas bênçãos do céu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.